Bom dia! Ai, acordei todo pigarrento, que nem aqueles... Aqueles frangos que moram no quintal. Caí na cama já, não consigo mais dormir. Acabou meu sono. Aí, passou duas mulheres ali na frente de casa, disse que tava... Falaram assim, nossa, já cedo cheiro de tempero. Falei, será que é minha cabeça, meu Deus? Será que é o cheiro da cebola? Depois já fui lá tomar banho, lavei três vezes o cabelo de novo, né? E tá cheirando cebola ainda. Pense no calor que tá aqui. Mas hoje tá do jeito que eu gosto, tá de estralar. Por mim era o ano inteiro desse jeito. A gente sai do sol, passa sua dor, mas eu gosto de calor. Olha, tá acabando o dia hoje aqui. Tá um calorzão, né? Um calorzão, mas eu acho que vai chover, gente. Deixa eu mostrar o horizonte pra vocês, que daqui dá pra ver o horizonte. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá tudo acinzentado. Já tá vindo até um ventinho. Eu acho que é chuva aquilo lá, ó. Tomara que venha pra cá. Eu gosto do calor, mas não é por causa disso que eu vou assar cozido de casa também, né? Mas é gostoso aqui no final da tarde. Dá pra você ver tudo. Dá pra você saber a notícia da vizinhança. Só aí pro horizonte você vê a previsão do tempo. Você vê uma cegunha passando. Você já sabe que é uma mulher que vai ganhar uma criança. Ai, bom dia. Gente, pensa a chuva gostosa que deu essa madrugada. Mas chegava estralar lá fora. Ai, gostoso dormir com chuva, né? É a primeira vez que deu a chuva aqui nessa casa. Aqui nessa casa não. É a primeira vez que eu tô morando nessa casa. E daí chove. Acho que é isso. Aqui a gente não escuta a chuva no teto. Porque tem lá, a gente escuta pela janela só. Mas é gostoso do mesmo jeito. Eu devia que acordou cheio de energia hoje. O super choque, querida. Porque ai, eu tô com a preguiça. Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, né? O primeiro dia da semana a gente tem que começar sorrindo. Gente, acabou o suspense. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um projeto que eu tava enfiado ali pro meio da turma? Arrasta aqui pra cima. Põe o dedo na tela, nem que engordure o celular. Põe o dedo na tela e arrasta pra cima que vocês vão saber da novidade. Vai lá, fubá do céu. No canal do Rafa. Espero que vocês já tenham arrastado, fubá. Lembrando que é pra vocês assim que tem um canal e tem vontade de crescer no YouTube. Tem vontade de ter um canal grande. Eu também tenho, né? Não é só vocês, não. Mas vocês estão começando agora e tem vontade mesmo de viver do YouTube, essas coisas. Quer uma oportunidade, fubá. Chegou a sua chance, né? Arraste pra cima que vocês vão ficar sabendo do que que eu tô falando. Vai nascer uma nova estrela. E não vai ser de paulada na cabeça. Vai ser a estrela do YouTube e pode ser você, fubá. Arraste. Eu vou ser a nova estrela. O YouTube é o meu lugar. Eu vou ser a nova estrela. Basta acreditar. Deixa eu ver se dá tempo de ir lá no correio. Ver se tem alguma coisa dos seis lá pra poder fazer vídeo e abrir nas coisas. Já tem coisa de alguns de vocês aqui. Mas ainda falta mais alguma coisa pra dar um tempo de vídeo bom, né? Eu vou lá dar uma olhada agora. Lutei, gente do céu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. No correio da cidade vocês também é assim, ó. Que esse negócio de... Colocava carta antigamente. Agora eu vou lá no mercado pegar um leite. Que acabou tudo dentro de casa, amanhã cedo, não tenho que beber. Ai, gente do céu. Eu tava bem faceiro comendo uma bolacha aqui dessa do gergelim. Diz que de repente o gergelim começa a andar. Olha lá. Olha lá. Tá que é puro bicho. Ai, meu Deus. Pior que eu comi vários. Olha aqui pra vocês verem. Olha o gergelim bem andando. Ai, meu Deus do céu. Eu senti mesmo que tava um... Um tempero diferente. Ai, eu comi bicho. E pior que eu gosto tanto dessa bolacha de gergelim, mas... Ai, dentro do pacote é lá, meu Deus do céu. O gergelim bem andando lá dentro também. Olha lá. Ai, eu não acredito. Ai, nunca como essas bolachas de gergelim sem oiar, gente. Porque o gergelim pode sair andando. O meu andou. Deve estar andando a minha tripas lá. Agora eu comi uma banana aqui pra arrancar o gosto ruim da boca. Agora parece que eu tô sentindo o gosto do bicho. Credo. Ai, nunca mais. Eu falo que pobre vem na terra pra perecer. Ai, pior que eu joguei no lixo. Se eu colocar aqui, ó. A rolinha come tudo, né? Pegar a bolacha e dar pra rolinha ver se ela come. Ajudiação. Pelo menos alguém gosta de bicho, né? Olha a carinha dela. Ela tá querendo. Deixa eu colocar aqui, que é já que ela vem comer. Ó, quer ver o... Olha o gergelim bem andando. Essa senhora, fubá do céu. É já que vem. Tem umas rolinhas por aqui, ó. Olha que ela sentiu o cheiro azar. Olha quem tá jantando ali, ó. Acabou de achar o... O tomate e o pepino. Será que comer uma hora dessas já deve estar... Porque é puro bicho o tomate e o pepino também, coitado. Ninguém gosta de bicho. Nem eu, nem a vaca. Será que ela comeu, gente? Fubá do céu. Tô curioso. Curiosíssimo. Se eu for ali, pergoso espantar a vaca. Acho que ela não gosta que vá ali. Deixa ela jantar em paz. Espera ela sair. Vamos ver se ela comeu ou fez carão pro tomate que eu deixei. Faz três dias o tomate ali já. Vamos ver se ela comeu. Ai, que delícia. Ó, comeu tudo, fubá do céu. Lembeu até o chão. Falei que elas gostam? Ah, não. Comeu só o tomate, ó. O pepino, ela não quis, não. Tá aqui até torcido de véio já. Olha, vai chover daqui a pouco de novo, gente. Ó, tá piscando. Olha essa senhora. É uma foto atrás da outra. Só flash. E eu filmando com o celular. Daqui a pouco dá um rebento na mão minha. Quero só ver. Vamos ver se dá outro raio pra vocês verem. Olha lá, ó. Tá aqui, tá piscando a coisa. Já que chove. Meu Deus do céu. E essa noite vai ser chuva daquelas de pular pra cima. Olha. Ontem, a hora que tava chovendo, de repente, do nada, assim, aqueles trovões. Foi assim. Eu dava até pulo na cama. Bom dia. Nossa, revirei na cama essa noite. Tanto virar pra lá e virar pra cá. Acordei com sono. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho das minhas olheiras. Parece que pintou com Nuguete. Ai, parei um pouco pro computador descansar lá. Olha meu cabelo. Parecendo aqueles cabelos de época. Não é o que arrume. Deixa eu dar uma ajeitada. Ai, tá bom, gente. Não tem ninguém vendo. A mãe não tá na casa dela hoje. Então, hoje é eu que vou ter que fazer a comida. Eu já coloquei um franguinho aqui, ó. Pra descongelar. Pra me fritar depois. Eu que vou ter que fazer o arroz. Eu que vou ter que se virar. Porque a mãe só vem amanhã. Nossa, mas essas panelas elétricas salva a vida da gente, né? Coloquei o franguinho na uma. O arroz na outra. A hora que eu vi tava pronto, né? Deu tempo de editar o vídeo. Só faz desinventar agora a panela que se limpa sozinha. Daí tá fechada a modernidade. Eu acho que desses dias pra cá veio a confirmação verídica. Mesmo que eu sou pobre. Mesmo a mãe pobre de verdade, mesmo. Porque, olha, já faz o quê? Um mês, gente. Faz um mês. Não faz que foi lançada a nota de duzentos reais. Eu nunca nem vi uma de perto. Ai, agora tomei o banho. Ai, que situação que tá se cabelo, senhor. Eu preciso cortar urgente. Calor desse, a gente toma banho. Na meia hora o reino já tá azedo. Tá ajeitado meu cabelo? Até mais ou menos, né? Olha esses bendito passarinhos. O que que eles fez, gente do céu? Eles vêm voando reto aqui no meu vidro. Dá uma piruleta de lado. Caga no vidro e sai voando longe. E sai dando risada ainda. Olha o tamanho do troço do passarinho. Gente do céu. Olha, chegou a escorrer. Ô raça, de passarinho, eles vêm reto assim, ó. Eu falei assim, vai bater no vidro, né? Eles viram a bundinha, cagam e saem dando risada. Ô raça. Eu acho que é aquele João de Barro que mora lá em cima, ó. Com certeza que eu vi aquele João de Barro oiando pra minha janela. Tava oiando com um olhar meio estranho. Eu tenho certeza que é o João de Barro que mora ali. Bom dia. Saudade de quando eu acordava cedo pra assistir o programa da Xuxa. Pegava meu copo de leite com café e farinha, que eram sucridos de pobre, né? Sentava no sofá e assistia os desenhos. A Xirra. Gente do céu. Que sol ardido. Cheguei na casa da mãe agora, que tava lá almoçando. Nossa, no meio do caminho eu tava me sentindo naquele concurso. Como que fala? O corpo dourado. O dia da novela que tem o concurso do corpo dourado. O meu corpo ficou dourado na metade do caminho. Chegou preto aqui. A nuca chegou assim, grunhinho. Meu Deus do céu ardido. Acabei de tomar um banho aqui. Dei uma olhada na gaveta de cueca. Nossa, mas o que tem de cueca laciada? Meu Deus do céu. Cueca com elástico cansado. Cueca esgranhada. Cueca repuxada. Eu acho que assim, uma dica pra gente que é pobre. Na hora de comprar uma cueca, uma calcinha. A gente tem que comprar o número menor que a gente. Por exemplo, se você veste M, você tem que comprar P. Se você veste G, você tem que comprar M. Porque a hora que a cueca, a calcinha laciar, ela vai servir do mesmo jeito. Agora eu tô com as cueca aqui, se eu colocar no corpo, eu tossir, ela cai. Quer dizer, se eu tivesse comprado pequeno, agora que ela tava laciada, ela tava do jeito do meu corpo. Lógico que, né, uma calcinha, uma cueca apertada, chega a afinar a voz da gente, né, que vai pegando no régua, puxa pra cima assim, ó. Mas é uma saída pra vida da gente, né, que a vida tem hora que não é fácil. Então, se você tá pensando em comprar uma cueca, uma calcinha, compra apertada. Subi lá na casa da mãe, dar uma olhadinha nela agora, que na hora do almoço, não deu nem tempo. Cheguei, engoli a comida e já tive que sair. Ai, Jesus do céu. Ai, que dia bonito que tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E as bonecas jantando ali já, ó. É tão dia louco de bonito hoje. Bom dia. Ai, acordei tão pigarrento hoje. Acho que eu tinha um vizinho antigamente que ele acordava a manhã inteira escarrando. Eu vivia falando o mar dele. Agora tá eu acordando pigarrento. Acho que de tanto falar desse vizinho. Acho que a gente começou a escarrar, querido. A vida da gente só ladeira abaixo. Tô voltando ao almoço agora na casa da mãe. Ó o que que eu achei aqui, gente. Na rua. Crente aos pais. Ó lá. Uma cobra. Ai, mas... Deus do livro, imagine. Mas se tem um ali morta, deitada, pode saber que tem mais, né? Tem que olhar bem pro chão. A hora que vai ver, a gente tá enrolado bem nas pernas, gente. Olhando pra cima e dando tchau ainda. Que era a prova que tem cobra que dá tchau. Descobri ontem que tem um TikTok com meu nome. Mas não é eu, gente. Eu não tô no TikTok. Tô indignado que fizeram o TikTok. Eu queria saber quem foi o Jaguara. Agora, se eu quiser abrir um TikTok, eu não posso porque alguém pegou meu nome lá. Me devolva meu nome. Pode abrir um TikTok com outro nome. Nossa, terminei de gravar um vídeo agora que vocês têm que tomar um banho. No frio, a gente tem que tomar banho porque a gente precisa, porque se não tomar fede. Agora, no calor, a gente tem que tomar banho porque já tá fedido. Não tomar fede mais ainda, né? Fumar do céu. Nossa, eu tô pingando. Bom dia. Nossa, hoje acordei mais cedo ainda, gente. Fui no banheiro, a hora que eu voltei, não dava tempo mais de dormir. Quer dizer, dava tempo, mas se eu fechasse os olhos, daí não ia acordar certo. Fiquei aqui rolando na cama e vendo mensagem, dando coraçãozinho pra vocês. Gente, olha o que o Google tá aprontando agora. Vai lá no Procurar, no microfoninho, e fala lá. Qual é a diferença de caçar ou casar? Veja o que o Google vai responder pra vocês. Ok, Google. Qual a diferença de caçar ou casar? Ai, gente do céu. Veja o que ele responde. Tô nervoso aqui com a dúvida. Ai, tô gravando um vídeo pra vocês agora, gente. É coisa de cabelo, coisa que vocês gostam de ver. Logo, logo eu posto pra vocês. Logo, logo tá cabelo finíssimo já. Tô com uma dúvida aqui que tá me escarnecendo, fumbá do céu. Um amigo meu que tá lá em Sorocaba, convidou eu pra nós ir pra praia. Não exatamente na praia lá, que eu sei que não pode tá fazendo aglomeração na praia. Mas ir passear lá em Sorocaba e passear na casa da praia, né? Pra ficar... Pra ver ele que faz uns cinco anos que eu não vi. Vocês acham que eu devo ir, gente? Vocês acham que é seguro? Porque ele falou pra mim que se a gente usar máscara, não ficar no meio da aglomeração, só pra gente poder se ver, ficar só entre nós, que é bom. O que vocês acham, fumbá do céu? Vocês que estão aí por dentro de tudo que as coisas que tá acontecendo, é seguro eu ir pra Sorocaba e voltar? Ai, falando em cabelo, a semana passada, retrasada, vocês estavam falando que eu tava com o cabelo muito bonito e teve um monte de gente perguntando o que eu tava passando no cabelo, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que é. Quando eu fui no boticário, eu ganhei três sachezinhos, ó, desses daqui, ó. Veio um sachê de shampoo, um condicionador e uma máscara pra cabelo, que eu não sei qual que é a diferença de condicionador com máscara, mas trouxe as três pra trás porque a moça deu pra mim. E aqui tava escrito, ó, que é juventude dos fios. Tá falando que deixa o fio do cabelo da gente cinco anos mais jovem. E eu passei, fumbá, e daí que o meu cabelo ficou daquele jeito que vocês acharam bonito. Eles não tão pagando pra mim, eu tô contando pra vocês porque é dica de amigo. Passe lá no boticário e peça um sachê de amostra pra vocês também, boba, ó. Eu só não vou porque não tem na minha cidade, eu peguei em outra cidade. Mas se tivesse boticário, querido, eu já trocava de roupa, colocava uma peruca e ia lá, pra não pensar que era eu de novo lá, né? Mas eu adorei esse produto aqui, ó. É um que fala que é um produto cinza pra deixar o cabelo jovem. Sem falar do cheiro gostoso que fica no cabelo da gente. Eu pensei assim, será que por causa de ser produto de cabelo, lugar que vende perfume, estaca perfume no negócio do cabelo? Fiquei pensando, porque o cheiro é maravilhoso, fumbá. Dá pra passar até debaixo do sovaco. E vocês passavam também. Olha, já tô estranhando a máscara que vocês deram pra mim. Eu adorei ela, gente do céu. Deu certinho no meu rosto. Já ajustei na orelha. Agora é só sair pra rua. A gente tá jantando aqui, ó, que belezinha. Não vou chegar muito perto pra não assustar ela. Senão ela para de comer. Ó, tem outra ali, ó. Olha que dia lindo que tá na frente de casa hoje. Tem até uma andorinha ali. Deixa eu mostrar antes que ela volte pra não estragar meu vídeo. Olha que belezinha, ó. Tem aquelas músicas andorinha voltaram. Pois é daqui, tá aqui já. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonito que tá, gente. Tá tudo mais verde. Acho que é porque é o dia de ficar verde mesmo, né? Olha que coisa mais linda. Essas hortas cheias de passarinho. Olha lá o sol se pondo ali, ó. Atrás daquela árvore. Tô indo na mãe agora. Ticou meu aniversário da mãe hoje. Eu vou lá jantar com ela. Eu já almocei com a mãe, né? Mas eu tava com pressa de manhã porque eu tinha que gravar vídeo pro sexto e essas coisas. Agora que sobrou um tempo, eu ia lá com ela. Bom dia. Nossa, como é gostoso. Esses dias de calor, né? A gente acorda disposto. Olha a minha cara de disposição. Até gosto. Ai, meu Deus do céu. Já editei vídeo. Já coloquei roupa pra lavar. Já varri a casa. Já varri a frente da casa. Ai. Não é nem meio dia. Eu já tô descadeirado pra fazer as coisas. Forte os outros serviços pra fazer ainda. Olha, já lavei tudo as brancas. E agora tá ali lavando as coloridas. Nossa, eu tenho que lavar. É a minha máquina de lavar, né? Você olha aí de longe assim. Você pensa que é aquele ursão de pelúcia marrom. Tão sujo que tá. Mas eu tenho que pegá-la a qualquer hora. Nossa, dormi tudo aqui. Olha, tô tudo marrotado. Doendo aqui fora. Nossa, o ventaninho tá, gente do céu. Vai dormir, vai dormir de reganhar. Olha com o que tá aqui fora. Pra saber se tem uma notícia, alguma coisa. Olha. Olha que brilha, meu Deus. A árvore chega a recolhar. Mas é gostoso, né, gente? Tá calor. Daí um ventinho assim pra dar uma refrescada na brisa é bom. Gente do céu. Mas tá um vento gelado lá fora. Mas a casa ainda tá quente porque tava quente da tarde, né? Daí tá que nem uma estufa. Eu tô me sentindo aqui um... Daquele salgadinho que fica três dias. No bar e vende pras pessoas inocentes. Porque aqui ela tá quentinha ainda. Mas lá fora tá o vento gelado. O vento gelado. A gente se depila pro verão, né? Pra não passar o verão sem pelo. Quer dizer, pra não passar o verão peludo. A hora que eu saí lá fora, que deu a primeira brisa, eu me senti que nem aqueles frangos de... De congelador. Tudo arrepiado, cor, assim, ó. Tchau.